Senhoras e senhores, obrigado por que a gente está se alimentando hoje por hoje Eu preciso que a guerra está dando um jardim sempre aqui pra mim, tá bom? Oh Deus Vamos pôr aqui Amém Glória a Deus, aleluia Presta atenção nessa letra, vamos lá Junto contra vozes que dizem que eu não sou capaz Comtencamos que eu não vou chegar Meus alunos e baixos, gravam e tiram meu valor A tua voz, Senhor, a voz de Deus Oh, tua voz é meu prazer Eu preciso que eu não sou capaz Oh, tua voz é meu prazer Oh, tua voz é meu prazer Oh, tua voz é meu prazer Eu preciso que eu não sou capaz Eu preciso que eu não sou capaz Oh, tua voz é meu prazer Oh, tua voz é meu prazer Oh, tua voz é meu prazer Eu preciso que eu não sou capaz 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 Amém. 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 Eu quero dizer para você que você é vencedor. Se você tem que acreditar, aqui é a sua alma. Diga para o Senhor assim Eu tenho que acreditar no que você É o Espírito Santo Porque às vezes Nem nós mesmos não acreditamos em nós E é esse Espírito Santo Como é que você Então você vai dizer Minha alma se aquelra E eu quero ouvir O que ele diz 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 Agora. 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 Criador. Agora. Criador. 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 Amém. 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 Eu amo para cada um que está nessa live. Eu amo para cada um que está nessa live. Eu amo para cada um que está nessa live. Amém. 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 O Senhor diz que morre sobre os Pai, aqueles que levariam a marca, Senhor, da promessa. O Senhor diz que morre, irmãos, aqueles que morrem, escutariam os demônios, daniam de verdade, achariam de verdade, chorariam muito de medo. E nós falamos por assim, a morte é o seu pé. No trabalho, Senhor, a minha vizinha, a minha parentela, a minha vida, tem que ser Jesus. A minha vida, tem que ser Jesus. A minha vida, tem que ser Jesus. Para a sua vida, tem que ser Jesus. Obrigado, Senhor, porque tu está dando um pismo para a sua igreja. Tu chamaste as tuas árvores que estão na terra e levou para a volta. Quantos estão se sentindo sozinhos, mas Deus está dizendo a ele, eu vou contigo na roça. E você tem que entender que esse momento de mal tem que acontecer. Tem que acontecer. Ele está lá e tem que sofrer. Para se renovar. É por isso que a gente diz que o choro pode durar uma noite, mas a mergulha vem pela manhã. Suga desse tempo. Suga desse momento. Em que Deus fará a terra. Deus fará a terra. Deus fará a terra. Pra tirar o que está velho. E para ser renovado. E para isso tudo passar. Vai ter uma geração de óvulas. Amém. Deus tem uma geração de óvulas. E mais o mesmo é a glória pela paz E mais o mesmo é o impossível E ali os santos velhos vão ativarão Os santos velhos vão ativarão E mais o mesmo é o que vai passar E mais o mesmo é o que vai passar E mais o mesmo é o que vai passar Você é águia Você não vai passar pela velha pra morrer não Você vai sobreviver Você vai vir mais forte Quando você, como eu, quando nós saímos do mundo Estamos com amor e de Deus Você e Deus Nós vamos vir como flecha de almoçada Como um voo da águia Como um projétil E vai alcançar a terra E vai alcançar a rede E vai alcançar o vinho E vai alcançar a rede de trabalho Que pode ser alguém Hoje é essa Geração de almoçada Se tem alguém nessa live Que assistiu a essa pregação E nessa noite Deseja aceitar Jesus como seu Salvador Que sentiu a presença de Deus Eu não estou convidando você a ser crente Crente até o diabo é Porque ele sabe que a gente desiste de Deus Eu estou convidando você a ser filho de Deus Não é pra recalcula por uma delongação Porque a religião não sabe ninguém A religião não sabe Foi por causa da religiosidade Que Deus e meu Jesus Eu já não vou ter um certo da religião Ele tem um amor Eu estou te convidando a aceitar um amor Se tem alguém que estava afastado No caminho do Senhor Ou Seguia outro caminho Eu quero dizer pra você Em todos os caminhos Levam a Deus Quem o pastor é É Em todos os caminhos Levam a Deus Salve Salve